Fala aí galera esperta do Enem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a essas nossas aulas do pré-Enem 2022, essas aulas que vão te ajudar a você a tirar uma boa nota no Enem que está se aproximando e a gente já vai aquele papo sempre né, vá revisando, faça questões do Enem, de todos os componentes curriculares, se prepare, não deixe para a última hora, assista nossas aulas, assista as aulas anteriores, enfim, temos que chegar em novembro afiado e esse pré-Enem 2022 está aqui para te ajudar, ok? Eu sou o professor Clênio, eu tenho cabelos e olhos castanhos, pele clara, hoje estou usando uma camisa verde, a camiseta, a camiseta magenta aqui do projeto do pré-Enem, uma calça jeans, estou aqui nos estúdios da TVE em Porto Alegre, atrás de mim tem um quadro branco, são passados os slides que são os guias da minha aula, também comigo estão as meninas das Libras, a Suzana e a Lucimeia e sempre lembrando que na preparação dessas aulas o professor Jair São Paulo, nosso curador da disciplina e também a professora Lisiane que sempre nos acompanha com a gente, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, vamos lá para mais uma aula de filosofia e a aula de hoje é a nossa aula já de número 20, é possível definir o belo? O que você acha? Vamos discutir um pouco sobre a arte, sobre a estética, essas coisas iremos discutir na aula de hoje, certo? Então vamos lá, te convido, partiu passar Enem 2022. Olha o problema da nossa aula de hoje, né? Quando a gente visita um museu, costumo dizer isso, né? Em museu só tem velharia, ah, não adianta ir a museus porque eu não entendo nada de arte. E aí, é verdade? A gente nasce entendendo de arte, como é que é esse processo? Arte moderna, nem pensar. Esses caras fazem uns rabiscos, uns borrões e dizem que é arte moderna. E essas esculturas amarraram os arames e ganharam prêmios. Assim até eu. Afinal, como definir a arte? Por que a questão da arte, da beleza é um problema filosófico? Então, por que a filosofia perpassa essas questões? Por que a arte? A arte é importante na nossa vida porque, olha só, nós não somos apenas racionais, nós não somos apenas seres lógicos, apenas logos. Nós precisamos de outros componentes para termos essa visão holística, para termos essa construção holística como seres humanos, mais completa. E a arte, então, faz esse processo de construção dos sentidos, dos sentimentos, da sensibilidade. E o artista traz isso para nós. O artista é um camarada que vê o mundo de outras perspectivas, de forma crítica, de forma sensível. Tem um olhar que a razão não traz para nós. Então, é por isso que perpassa a questão da arte na filosofia. É um outro olhar, além da razão, e uma perspectiva de completude do ser humano. Uma perspectiva holística do ser humano, que a gente discute a arte na filosofia e na vida também, claro. Então, vamos lá. Olha só. O que a arte traz para nós? Então, a arte faz esse processo de mexer com a nossa imaginação, de mexer com a nossa intuição. A arte faz isso. O artista não consegue trazer o que as pessoas não veem. Ele cria além do nosso cotidiano. Torna mais interessante a nossa sensibilidade. Nos promove uma visão mais crítica da realidade. Então, olha só. Ela é importante para nós. Para nós desenvolver esse sentimento. Desenvolver a nossa imaginação. E trazer essa representação do mundo para nós. Olha só, turma. A arte é uma criação. Então, por que é uma criação intuição, intuitiva? A arte é um conhecimento... Ele é imediato. Ele não é mediado por nada. Ele não tem mediação. Por isso, a intuição. Só que, claro, a arte, o artista, esse conhecimento imediato, também tem muito já de suas experiências. Então, o artista sempre parte de um conhecimento imediato. Por exemplo, aqui vamos nos referir à música. O camarada entra no estúdio e vai gravar um solo. Essa criação é imediata. Mas ele já tem experiências de outras produções. Já tem alguma carta na manga. Então, a criação é por intuição. Mas não que isso não signifique que já tenha algo pensado previamente. Me parece que é bem numa linha kantiana essa junção entre a sensibilidade e o desenvolvimento do entendimento. Outra coisa, olha só. O observador faz o caminho inverso. O observador, nós, como observadores, tentamos entender a arte. Então, ele faz o caminho inverso do criador. O criador faz a criação e nós tentamos entender o caminho inverso da arte. Aqui tem uma coisa bacana, turma, que a pergunta nos trazia. A questão da sensibilidade. Por que nós, às vezes, ali o slide anterior trazia, olha, os museus, arte moderna, nem pensar, só avelharia, essas esculturas, tem uns arames amarrados, etc. Porque nós precisamos de uma educação para a sensibilidade. Isso é importante, a educação para a sensibilidade. A importância do contato físico com os museus, com a arte, com cinema, com dança, com música, com qualquer forma de manifestação artística. Isso é muito importante. Por isso é muito importante quando as escolas levam as crianças a conhecer museus, etc. Isso nos facilita, isso nos dá condições para que possamos entender melhor a questão da arte e não termos, e nos desprovermos dos preconceitos. A gente vai discutir isso durante a aula. A importância de nós não ouvir uma música, ir em uma sala de cinema, uma dança, um teatro, com preconceitos. Isso só atrapalha o nosso entendimento da arte. Olha só, a arte é um dos modos simbólicos de que o ser humano se utiliza para atribuir significado ao mundo. Então, a arte é isso. A arte dá significado ao mundo. Não é só a razão que dá significado ao mundo. A arte também produz esse significado ao mundo, produz essa humanização, essa sensibilidade do ser humano. Vocês lembram do Nietzsche? O Nietzsche falava que a vida sem arte, sem música, é um desastre. Por quê? Porque para ele, para o Nietzsche, lembro que já comentamos que ele foi muito amigo do Wagner, do compositor, porque para ele, a potência do ser humano, o ser humano chegaria em sua máxima potência através da arte, justamente que é através da intuição, porque é uma arte imediata. Então, o Nietzsche foi um dos camaradas que falou muito sobre a questão da arte, dessa representação simbólica para a humanidade da arte, além de desenvolver essa nossa sensibilidade, essa nossa capacidade de ter outros entendimentos. Qual é a função da arte? Então, olha só, a arte tem alguns... Ela se propõe a algumas finalidades. Por exemplo, a função pragmática ou utilitária, ela chegar a algum fim. Por exemplo, nós pegarmos as músicas dos anos da ditadura no Brasil, as músicas se propõem a um fim. Assim como também as esculturas, como o cinema, como o teatro. Então, a arte pragmática ou utilitária é aquela que busca algum fim. Porque a arte também pode ser isso. Além de entretenimento, ela tem essa função social, ela tem essa função crítica. A função naturalista, ela se preocupava em representar o conteúdo. Como a função naturalista, depois ela é substituída pela fotografia. Ela representa tal e qual, por exemplo, representar a figura de um presidente, representar a figura de um diretor da escola. Então, essa é a função. Conteúdo, modo de apresentação. Ela faz esse processo, essa função naturalista. E a função formalista da arte também, ela está muito mais preocupada com a forma. Essa função formalista é uma função mais crítica. Por exemplo, nós temos aqui o quadro da Mona Lisa. Essa função formalista, ela se preocuparia com o tamanho do quadro, o que tem atrás do quadro, como estão as mãos da Mona Lisa, como está o cabelo da Mona Lisa. Nesses detalhes, essa função mais detalhada, mais crítica da arte, que é a função da arte formalista. Turma, algumas pinceladas, algumas perspectivas de também como a arte se comporta. A arte, claro, começa com os nossos amigos gregos. Nós já vimos isso o tempo todo. E olha só, com o que os gregos vão se preocupar? Com a arquitetura, linhas retas, colunas, muito uso da matemática, do cálculo dos gregos, e muito preocupado com o público. Porque, lembro sempre, os gregos estão voltados para a pólis. Essa preocupação dos gregos é a pólis, é a cidade. Então, essa arquitetura voltada para o bem da cidade. Eles são os criadores do teatro. Aí a questão da arte. O teatro é semicircular em função da propagação do som. Pode ver que os teatros são sempre de forma semicircular, tipo uma forma de uma arena para a melhor propagação do som. Vocês imaginem que 5, 6, 7 séculos antes de Cristo não havia de forma alguma amplificação sonora. Então, os atores precisavam de criar formas para que a voz se propagasse para o público. E os gregos aqui, a tragédia. A tragédia. Os gregos são muito fãs da tragédia. Eles alegavam que a tragédia falava dos verdadeiros problemas humanos. Essa luta do bem contra o mal. Sempre a expulsão do mal. E a ironia não era tão bem vista pelos gregos que a ironia falava de coisas que não eram tão importantes para eles. Mas sim a tragédia. Por isso, a famosa tragédia grega. Sempre aparece isso por aí. As esculturas, sempre o homem no centro do universo. Os gregos fazem isso. Por isso, o renascimento é a volta da cultura greco-romana. O homem centro do universo. E aqui surgem algumas coisas. Algumas explicações gregas para a arte. A poiesis é citada no Platão. No banquete do Platão. E o Platão vai dizer que a poiesis é muito mais algo voltado à poesia, à poética, à fala. Nesse sentido que a arte grega, a poiesis se preocupa com a arte grega nesse ato da fala. E para o Platão, a poiesis era como algo que não existisse. Por quê? Lembra do Platão? A teoria dos dois mundos. Por isso que é importante nós ter a teoria desses camaradas sempre junto com nós. O que Platão propunha? Essa é a teoria dos dois mundos. Então, para o Platão, a poiesis verdadeira era algo que não estava presente. Estaria nesse mundo inteligível. E claro, para ele, olha só. O belo, o perfeito, era o belo em si, a beleza em si. Sempre que nós falarmos a beleza em si, o belo em si, é algo que está no mundo das ideias. Esse mundo da perfeição, que era a teoria platônica. Então, para o Platão, a beleza aqui era apenas uma cópia dessa beleza perfeita do mundo em si. Já a Mimesis é citada por Aristóteles, introduzida por Aristóteles. E aí é uma imitação da realidade. Aqui está muito mais voltada ao teatro. Enquanto a poiesis se baseava na poesia, na fala, a Mimesis é voltada ao teatro. E aí, lembra do Aristóteles, que ele sempre, para Aristóteles, a resolução do mundo estava aqui nas próprias coisas. Então, ele propõe que o ato de imitar, que o artista fazia, essa imitação, essa imitação do singular, levaria, nos levaria, a conhecer os universais. Então, se aparecer lá no Enem, poiesis é a arte da criação da poesia, da fala, e a Mimesis, mais relacionada à interpretação no teatro. Aqui, então, eu trago algumas esculturas para nós conferirmos o que eu falei antes. Olha aqui as colunas. Os gregos têm essa perspectiva das colunas. Olha aqui a imagem, o homem no centro, os detalhes. Isso é bem característico da cultura grega, que são os primeiros a começar a pensar sobre isso. Bom, no período medieval, aí, como nós também já estudamos, e vocês também já estudaram história, o pensamento religioso é que vai ter muita influência no período medieval. E aí, a arte religiosa, então, está no intuito de aproximar as pessoas. Vejam bem que, na Idade Média, as pessoas que sabiam ler eram um número muito reduzido. Então, a arte também serviu muito para a catequização, para explicar o Evangelho. Por isso, nós vamos ver a arte muito ligada à forma como a arte é produzida, muito ligada à sensibilidade, a sentimentos, a sofrimento, como uma forma dessas pessoas do entendimento do cristianismo nesse período. O que trazia de característica? Na Alta Idade Média, nós temos, então, os castelos, os mosteiros, já vimos também isso, as igrejas, pequenas igrejas, na Alta Idade Média são pequenas igrejas, que é chamada arte romântica, uma escassa luminosidade, isso já é proposital, um estilo pesado, e dá, sim, uma impressão como esse castelo, como um forte, algo que possamos nos defender. Do período da Idade Média, ali, a Alta Idade Média, quando inicia a Idade Média, fim do Império Romano, aí no período de muitas guerras. Já na Baixa Idade Média, já que é o século XIII, XIV, XV, então, começa a surgir a arte gótica. E aqui o desafio a vocês, que quando você está muito ligado à questão religiosa, então, quando você observar uma igreja, uma catedral, tente dar uma observada se você consegue encontrar alimentos da arte romântica ou da arte gótica. Claro que, atualmente, eles estão bem, existem os dois, não existe algo tão puritano hoje, mas existem elementos que você vai poder definir se é arte romântica ou se é arte gótica. Olha a arte gótica, então, já aqui, no final da Idade Média, maior leveza, maior entrada de luz, muitos vitrais, verticalidade, torres enormes, torres altas, aqui muitos vitrais para entrar claridade, etc. Então, veja que é a diferença da arte nesse período, mas a função da arte, lembre-se sempre disso, que era na catequização. Aqui está, exemplo, olha aqui, a arte romântica, essa imagem, e aqui a arte gótica, mais vertical, com mais vitrais, com mais entrada de luz, como nós comentamos anteriormente. Então, veja, sempre tente observar isso quando você vê uma igreja. A arte moderna, então, ela tem, já no século 19 e 20, a Belle Épique, da francesa, o final das guerras, é um período de paz, de prosperidade. Então, ocorre aqui uma rejeição ao academicismo. O que era esse academicismo? O que era o período? O período moderno era baseado, muito focado na razão, e essa razão era cheia de detalhes, era racional, e por isso essa rejeição em que o academicismo, a necessidade de ter algo mais solto, enfim, a informalidade, e aqui nós já temos urbanismo, as cidades estão urbanizadas. Liberdade de expressão, abandono do realismo, não é mais aquela cópia fiel da natureza ou do real, mas, enfim, agora o artista começa a viajar, e a função dela mesmo é isso, é criar um estranhamento. Nós vimos antes, no começo, mas eu vejo uma arte e não entendo. Mas essa era a função da arte moderna. Aqui nós temos alguns exemplos da arte moderna que nos causam estranhamento no primeiro momento que nós vermos essas imagens. Turma, aqui o belo e o feio, a questão da estética. Aqui entra a estética. A estética entra essa parte da filosofia que discute o gosto, a subjetividade, o que é belo, o que é feio e tal. O belo e o feio, ele começa a ser discutido após a Idade Média, porque até que a arte era realista, ela representava a natureza, e a natureza não era feia nunca. Então, a partir do final da Idade Média, quando começam a outras formas de arte, que começa essa discussão do belo e do feio. Então, aqui nós vamos ver alguns, o que tem valor objetivo, o que tem de subjetivo. Eu vejo uma arte, tem coisas objetivas que todos nós possamos ver, a arte é puramente subjetiva. Então, alguns filósofos aqui, o Platão, como nós já vimos, o belo em si, é uma ideia universal, independente do sujeito, a ideia em si, a palavra em si, o belo em si. O David Hume, quem era o David Hume? Ele era um empirista, então, através dos sentidos, e é lógico que o que ele vai dizer? Gosto não se discute. Cada um vai ter muito subjetivo, muito a partir da sua subjetividade. Já o nosso amigo Kant vai dizer que aquilo que agrada universalmente, ainda que não se possa justificá-lo intelectualmente. Então, o Kant vai dizer que existe, sim, algo que é universal da arte do belo. Mas, porém, nós não podemos justificá-lo intelectualmente. Por quê? Porque o belo não está naquelas categorias do entendimento do Kant. O belo, o feio, o belo ou o feio, não está nas condições a priori que é no tempo e no espaço. Aqui, a questão do belo e do feio se encaixa naquelas questões da imortalidade da alma, as questões de Deus, da liberdade. Entra aqui a questão da arte para o Kant, porque não estão nas condições a priori, captadas pela experiência, passadas pelas 12 categorias do entendimento e tal. Para Hegel, a beleza, não existe uma beleza definitiva, porque ela vai se constituindo, vai se mudando de tempo em tempo. Lembra do Hegel? Para o Hegel, a beleza é um eterno devir. E aí, a arte contemporânea, a partir da década de 50, 60, significa aqui, uma arte que, ao mesmo tempo da sua época, já discutimos isso, o contemporâneo, o pós-moderno em outra aula de filosofia. Então, o contemporâneo é algo que é do nosso tempo. Por isso essa palavra contemporâneo, algo do nosso tempo. Os fatores que vão influenciar a arte contemporânea, globalização, cultura de massa, diversidade de estilos e experimentação. Aqui nós vemos, então, alguns quadros que caracterizam um pouco essa arte contemporânea, muito pela experimentação, certo? Da arte contemporânea e também os aspectos muito formais da cultura de massa. Turma, aqui eu queria também ressaltar algumas coisas. Por exemplo, a questão da arte de elite, a arte popular. Uma arte elitista, e aí estaria ligado o artista, ela não está ligada a uma camada social. E a arte de elite, como os filósofos, a teoria nos traz, algo muito ligado a museus, a pessoas que têm um conhecimento sobre a arte. E o artista, ele não está comprometido com nenhuma camada social. Portanto, o artista da arte de elite, segundo a teoria, ele está sujeito e propenso a experimentações. Esse é o artista. Já da arte popular, a arte comprometida com o coletivo, a arte que representa um coletivo, é que surge o artesão. E o artesão se propõe muito a reproduzir aquilo do seu coletivo. As questões indígenas, as questões quilombolas. Então, o artesão reproduz a arte, reproduz de forma quase que fiel o coletivo, enquanto que o artista se propõe a quebrar as barreiras da arte. Certo? Ok. Dito isso, vamos para as nossas questões do Enem. Olha só. Esta é de 2019. Em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revistas, matérias de jornais, manchetes publicitárias e se transformou em sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comendimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente, os gordos adoecem, não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. No texto, o tratamento predominantemente na mídia sobre relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Difusão das estéticas antigas? Não. As estéticas antigas, inclusive, eram magras. Exaltação das crendices populares? Propagação das conclusões científicas? Não. Era estresse. É mais algo subjetivo. Reiteração dos discursos homogênicos? Não. A alternativa correta é a alternativa E. Contestação dos estereótipos consolidados. É culturalmente consolidado essa questão da magreza. É algo cultural. Aquilo que o Hegel falava. De tempos em tempos, o belo é modificável. Outra questão aqui da Universidade de Santa Maria. Na arte, assim como na filosofia e na política, houve por muitos séculos um apelo consciente a padrões objetivos. cuja forma extrema foi a doutrina dos protótipos eternos, padrões cristãos ou platônicos imutáveis. Com base nos quais, tanto a vida como o pensamento, tanto a teoria como a prática tendiam a ser julgados. O texto apresenta uma concepção objetivista, fundada em padrões eternos sobre a condução da vida social e moral que foi amplamente defendida no Ocidente. Essa concepção foi radicalmente desafiada no século XVIII. Houve um movimento ou tendência filosófica que considerou essa concepção da vida e do homem insonsa, ou seja, sensal, por ser excessivamente racionalista e não deixar lugar para a expressão do eu, dos potenciais individuais e da impitosidade da vontade. O movimento da crítica referido é o... Aqui estão as alternativas. Alternativa A, cientificismo, movimento que fazia a validação de regras. Não, ele está criticando isso. Formalismo, movimento responsável pela defesa de uma matematização. Também não, ele está criticando essa racionalização. Alternativa C, romantismo, movimento de defesa de uma espontaneidade criadora, imaginativa e voltada para a realização da estética do homem, do ser humano. Então, quebrar esses padrões racionais. Pós-modernismo, não, que é um movimento que é depois, caracterizado pela aceleração da ausência de grandes narrativas. O especismo, movimento caracterizado por sustentar que boa parte da nossa história é organização socioeconômica, também não faz parte do enunciado. Então, a alternativa correta é o romantismo, movimento de defesa de uma espontaneidade, quebrar aquele racionalismo a quem nós vínhamos acostumados. Certo? E, para encerrar, então, deixo essa frase, a função da arte é lutar contra a obrigação. Espero ter contribuído, ter te desafiado a estudar mais sobre essas questões da arte, da estética, do belo, do feio, do belo, do que a filosofia nos traz e nos discute sobre a arte, sobre essa construção humana de forma holística. Precisamos também nos formarmos além da razão, mas com essa sensibilidade para desenvolvermos a nossa capacidade humana. Um grande abraço, foi um privilégio, nos encontramos na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.